Carlos Moedas anunciou uma monumental obra para a cidade de Lisboa. É, meus amigos, a mais bela sarjeta do mundo. E queria-vos falar do Plano Geral de Dernagem. Uma obra tão adiada, uma obra que finalmente avançou. Eu o trabalho realmente, a obra do século que nós vamos fazer, é esta obra do túnel de dernagem. É um buraco enorme, meus amigos. Eu estive lá e ouvi a tuneladora a escavar ali. É um dos melhores buracos de sempre. Aquilo é feito por um francês. Esta é uma obra excelente. Como, aliás, se pode ver por estas imagens, está ali o Moedas, ao lado da tuneladora. E é realmente, sim, há um buraco que vai fazer falta para escoar as águas, para ver se deixa de haver cheias em Lisboa. Mas é uma obra excelente, não há dúvida. Mas dificuldade. Como explicá-la às crianças? Por isso, como é óbvio, a Câmara Municipal de Lisboa gastou 13 mil euros numa canção infantil sobre esta mega sarjeta. O êxito é de tal ordem que, no Natal, em princípio, todas as crianças vão querer brinquedos como este. É o novo Lego Tuneladora do Moedas. Deixem-me pôr aqui para... Reparem, tem de facto a Tuneladora. É um brinquedo muito completo, porque, reparem, tem o próprio Moedas. Está a supervisionar a obra. Tem o senhor francês, que é o que manda na... Este é mais trabalho braçal, deve ser Tuga. Tem ainda um repórter de imagem, para os meninos poderem dar entrevistas e fazerem reportagens sobre a Tuneladora. Agora, tem uma jornalista e, só para terem uma noção de como é completo, este tem também, sentada uma secretária, um palhaço com... Com um fato cinzento e uma gravata bordou. E um balão vermelho. É um palhaço semi-careca que faz pouco do que está a passar-se aqui. E, portanto...